Música Bem aqui pessoal, aqui é o seu vindo a mais um vídeo, pois é desta vez WW2K17 e mais um episódio da nossa série que é favorita no canal, pois é meus amigos Bárbaro Júnior está de volta contra Seth Rollins, oh my god E temos que subir no ranking, de uma vez por todas E este combate com Seth Rollins é mesmo bom para isso Seth Rollins que está no ranking ainda na terceira posição Bárbaro Júnior em nono, ali à frente de Chamos, mas atrás de Alberto Del Rio Alberto Del Rio ganhou aquele combate de 333, provavelmente nós teríamos já em oitava ou sétimo Se tínhamos ganho esse combate anterior, não foi isso que aconteceu Amigos, em off o Seals fez upgrade, um pequeno upgrade ao Bárbaro Melhorei o Pinscape, os Reversals e o Momentum se não estou em erro E também mudei vários truques amigos, mudei a intro e vários truques A intro está diferente, é uma intro para quem viu a live, a apresentação do Bárbaro Júnior Já vai a reconhecer, porque o Seals disse que mais tarde ou mais tarde iria a pôr Acho que é bastante porreira e educou-se bastante à personagem do Bárbaro E os truques que estavam um pouco ainda de falta daquele estilo Bárbaro Agora o Seals já foi mais ao promenor e pus mais à minha maneira E acho que Bárbaro vai se sentir muito mais à vontade agora ao estar dentro do ringue Vamos ver o What's Up já já neste episódio épico Não se esqueçam de deixar o likezão, partilhar com os vossos amigos No fim de semana, ontem, domingo, saiu um episódio também muito top Triple Threat, lá está, contra Chamos e Alberto Del Rio Rio Amaldiçoado é o título Se tu não viste, passa e vê antes de vezeste Porque senão perdes a situação toda como deve ser Ok amigos, vamos lá embora Eu sei que já viste, acho que sempre atento E espero que saia um novo episódio de WWE Main Event, começa logo com o nosso combate Bárbaro Jr. contra Seth Rollins Pensejamos aqui uma data de combates também épicos Amigos, hoje é segunda-feira Provavelmente ontem vocês estiveram a ver a Elimination Chamber O Seals está a gravar este episódio ainda não aconteceu a Elimination Chamber Por isso, no episódio de amanhã certamente já falarei sobre isso Seals vai estar atento, espero que vocês também estejam Vamos ver quem é que sai campeão daquela Elimination Chamber Daquela jaula que promete ser épico Vamos embora amigos para o nosso combate Novo intro, novos truques Barbaro Jr. Vamos embora O Barbaro, ele é o Barbaro Ele é o Barbaro O grande baleta É que eu não é O final do concepto é dar uma luta para a princesa Fazendo o caminho para o ringo De uma chapa de Portugal Wearing in at 210 pounds O Barbaro Jr. Revitalizado Depois da derrota contra Alberto Del Rio Meteu o vir mais forte E aqui está ele Para defrontar Seth Rollins Que desafio E o meu irmão De Davenport, em Iowa, pesando em 217 lbs, o campeão do World Heavyweight de WWE, Seth Rollins! Seth Rollins, ele que está delusionado na vida real. Vamos ver quando é que ele regressa, será que regressa a tempo da Wrestlemania, é a pergunta que está no ar nos tempos de hoje. Oh! Barbarin Jr. Seth Rollins é a farce. O que podem antecipar a ele aqui? Uma boa oportunidade para o campeão de experimentar algumas coisas aqui. O que são os melhores que podem fazer? Quem importa? Não é como os títulos da linha. Oh! Oh! Neckbreaker! Oh my God! Yes! Barbarin Jr. super confiante! Oh my God! Que pontapé na boca! Seth Rollins a passar mal! damn este truque aqui em cima das cordas é que não me dei há uns que ficaram amigos há uns que ficaram com o tempo que depois vai melhorar as outras vertentes que ainda acho que posso melhorar como é óbvio menos aqui no ground and pound a melhorarem muito está muito mais ao estilo que o Bárbaro gosta aí está aí o combate a ser dominado por Bárbaro até o momento Seth Rollins nem toca nem xixa Bárbaro and Spin what the fuck será que Bárbaro faz luta em tempo record e acaba com Seth Rollins não sei amigos se vocês contaram no vosso loja inacreditável Lisbicell de Bárbaro and One Two oh my god Seth Rollins a farce nem quer acreditar que performance deste Bárbaro ele disse que viria melhor o que é que se passa estou bloqueado amigos estou bugado Olha O Ireland bloqueou-se Oh, f*** Realmente, isso é algum chito que o central está a usar Juntiram-me daqui É isso, obrigado 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 Oh Toma lá disto Oh, oh Ele precisa ir muito longe se ele quiser continuar agora Ele está muito ocupado em postar Está a barba de recuperar Oh, olhe a emoção Oh, olhe a emoção Oh, olhe a emoção Oh, f*** Oi, desculpa, desculpa Já quietinho Seth Rollins a passar mal com o Barbaro Jr Meu Deus Será que ele também está alusinado no jogo, amigos Oh, olhe a emoção Agora Seth Rollins a responder Mete a barba fora do ring Oh, meu Deus Oh Inzagiri Oh, meu Deus Como se chama esse truque E vai para o finisher Barbaro Jr Veja o que é que ele vai fazer Oh, meu Deus Tom Stone Tom Stone Poly driver E Seth Rollins não se vai levantar mais, amigos Oh, Deus Será que ele vai levantar mais, irmãos? Será que Seth Rollins consegue a tempo? O árbitro não conta Come on, Sr. Árbitro Tanto tempo, senhora Ah, Sr. Árbitro agora ganhou o Samir Isso é que ainda tem, amigos Era só cantar mais dois Ah, vamos lá Vamos lá Barbaro Jr. hoje muito mais interativo com o público Mas não desarma De maneira nenhuma Superman punch Roman Reigns Aqui por Barbaro Jr One Two O Seth Rollins a mostrar porquê É o campeão E não Vergar Ah, Sério Tanto demoraste Que ele agarrou-te, não é? Barbaro Jr Que pensou ter a luta ganha Mas Seth Rollins A não se dar por vencido Mesmo depois de estar muito mal tratado Oh, meu Deus Que movimento Agora The Seth a Aleijar bastante Barbaro Vamos lá concentrar, amigos Combate estava na mão Parecia E de momento para o outro Seth Rollins a dar a volta Oh, Barbarian Spin outra vez Não, não, Barbarian Kick, amigos One Two Three Agora sim Winner Barbarian Pinball Vai buscar Seth Rollins Oh, meu Deus Que combate este, amigos Completamente Os truques completamente Ou grande parte mudados E a dar um resultado Extremamente positivo Barbaro A ajustar Eu disse que ele viria mais forte, amigos E aí está ele A ganhar a Seth Rollins Que vitória Que vitória, meus amigos Não foi uma vitória qualquer Foi uma vitória em que ele Demonstra claramente que E atenção Barbaro está maluco Por acaso curti ter uma rivalidade com Seth Rollins Nem que fosse agora já neste Parper View No Payback Sabem porquê? Oh, meu Deus Barbaro Júnior não está satisfeito Aqui, oh E abre a cabeça Oh, meu Deus O aplicativo será dispensa Esta mensagem, amigos Tem a ver com o Seals Agora grava o WWE Em offline Sem o cabo da internet Porque dizem que é esse Que faz o problema Ou que dá o problema De mandar os jogos Abaixo ao pessoal O Seals agora grava sempre E aquilo tem um tempo determinado 20 minutos Para aí Máximo Está feitinho Está feitinho Senhor Triple H Amigos Oh, meu Deus Vamos ver o que é que Seth Rollins Vai achar disto Do que o Barbaro lhe fez hoje Zack Ryder Stardust Brody Tyson Hed Slater Dolph Sleger Alberto Del Rio Está muito forte Alberto Kane Goldust Big Show E Mark Henry, amigos Que handicap Será que o Kane ganha? Não, claro que não Rusev Chamos Eu podia ter feito aqui uma Mas eu dificilmente conseguiria Uma rivalidade Já para este Perpervio, amigos Mas prometes que Porque o Payback É já a seguir Vai ser Não sei se amanhã No episódio amanhã Ou seja depois Vamos ver já a seguir No calendário Está a minha meia à porta Ui, Fatal 4Way Aging Styles Randy Orton Tyson Kidd E Broke Laser Que combate Quem é que ganha? Broke Laser Aí está ele, amigos Payback Oh Que isto, amigos Kevin Owens Perperon Jr Alberto Del Rio E Dolph Ziggler Que combate vamos ter nós Amanhã, terça-feira No canal de seus Ao meio-dia Vocês não vão querer perder, amigos Vocês não vão querer perder Por isso Carreguem nesse botão O like Partindo com os vossos amigos E amanhã também esperem o vosso feedback Nos comentários Sobre a Elimination Chamber Já sabem que isto em vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima e Oi